A música gaúcha, o fogo, o bolo frito e o café de cambona que celebra os antigos tropeiros recepcionaram os primeiros animais da 42ª Expo Inter logo ao amanhecer. Os primeiros a chegar foram os ovinos da raça Texel, vindos de Uruguaiana, depois os cavalos e os bovinos. O número de animais inscritos nessa Expo Inter é um pouco menor, mas devido a queda em inscrições de pássaros ornamentais. Os animais de argola, aqueles que vão a julgamento, são 3.975. Os equinos também tiveram uma pequena queda. Por outro lado, os bovinos de leite e os ovinos registraram alta. No ano passado, os animais responderam por mais de 10 milhões em negócios na feira. E nesta edição, a expectativa é positiva. Nós estamos com uma boa expectativa, principalmente nessa comercialização de animais, uma boa expectativa para superar os números do ano passado. Tenho certeza absoluta que a Expo Inter vai sim ser um grande sucesso. Eu penso que a pecuária vive um momento interessante, seja por esses desacertos comerciais entre Estados Unidos e China, seja pela questão da própria peste suína africana, que atingiu boa parte do rebanho suíno chinês, e, portanto, a China terá que demandar proteína animal de outros lugares do mundo. E o Brasil aparece como um grande player nesse mercado. O Brasil tem a maior pecuária comercial do mundo. No que tange aos ovinos, a gente sente uma recuperação da valorização da carne ovina, da própria lã. E a cadeia dos equinos cada vez mais se fortifica, seja para o cavalo de esporte, para o cavalo de investimento, para as competições como o freio de ouro, do cavalo crioulo e de todas as outras raças. O prazo de entrada vai até o dia 23 de agosto. Mais de 100 profissionais, veterinários e técnicos fazem a inspeção criteriosa para garantir as condições de saúde. Na chegada deles, já são exigidos uma série de documentos, exames específicos, de acordo com a espécie dos animais. Então, tem todo esse cuidado para entrar no parque, porque além das questões do bem-estar, os veterinários do serviço oficial avaliam também essa questão sanitária, que tem doenças que, inclusive, passam para as pessoas. Então, é muito importante que se controle bem a entrada desses animais e durante todo o evento também, a questão do bem-estar é muito importante. O café de Cambona foi oferecido pela Prefeitura de São Nicolau, da região das Missões, para celebrar o otimismo do criador gaúcho. Esses tropeiros, quando vinham trazendo o gado, de madrugada já tinha o fogo pronto e a cambona com água quente. Largavam o café e, para coar, pegavam um tição em brasa e largam, e daí coa, abaixa todo o pó e fica um café muito gostoso. A Expo Inter vai de 24 de agosto a 1º de setembro.